Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas mudanças que estão acontecendo no Banco Itaú. Isso mesmo, gente, mudanças à vista para clientes dos cartões Itaú. O banco informou que mudará a forma do limite de crédito em alguns cartões Black e Infinity, que atualmente conta com o chamado limite flexível. Farão parte da mudança os cartões Itaú Unicres Mastercard Black, Latam Pass Itaú Mastercard Black, Latam Pass Itaú Visa Infinity, exceto a versão Itaú Personal IT e Azul Itaú Visa Infinity. A partir do dia 28 de agosto, os titulares desses cartões passarão a contar com o limite definido e exibido diretamente no aplicativo do banco, em vez do termo limite flexível, que pode levar a crer que o cartão não conta com a trava de valor disponível para uso. Quando a mudança começar a valer, os cartões incluídos na lista passarão a apresentar informação de um valor definido no limite de crédito. Na minha opinião, isso pode ajudar na hora de programar uma compra grande ou evitar a dor de cabeça de ter o cartão recusado por falta de limite, já que a informação não é apresentada de forma clara atualmente. Veja como as informações constam no app Itaú Cartões atualmente, comparando a um cartão Personal IT Black versão sem pontos ou cashback e um cartão Latam Pass Visa Infinity. Aqui tem um limite utilizado de R$ 44,90 e o limite disponível de R$ 16.955,10. Normalmente o que acontece é assim, limite do cartão, limite utilizado R$ 9.469,93 e não aparece o limite total, aquele limite aparece o limite total flexível, o que implica aí um problema para o cliente que não sabe realmente qual é o valor total que ele tem de limite disponível no cartão. Até porque quando se diz limite flexível, da impressão que o cartão que o cartão não tem limite, mas sim, ele tem limite, o que passa a contar agora a partir do dia 28 de agosto, e que esses cartões Black não mais estão parados no aplicativo, o limite flexível e sim, o limite total disponível. Acredito que isso irá ajudar mais o consumidor a ter mais controle do seu limite de crédito. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.